Agora a notícia de um homem de 48 anos que foi baleado após reagir, olha isso, esse homem reagiu a uma tentativa de assalto que aconteceu no alto do Matheus aqui na capital, foi socorrido e levado para o hospital de emergência e trauma, segundo a polícia, ele estava em casa e foi surpreendido por um assaltante que tentou levar a moto, só que o assaltante estava armado né, mas o homem reagiu, inclusive entrou em luta com esse criminoso e infelizmente acabou atingido por um disparo aí na perna, mas foi atendido, graças a Deus a informação inclusive do trauma é que ele já recebeu alta, olha um risco, um susto enorme, descumprindo aí todas as orientações das autoridades de segurança, mas naquele impulso de proteger o bem reagiu, graças a Deus foi ferido, mas já está em casa inclusive agora me assistindo e contando essa história, tá? Aconteceu ontem no alto do Matheus, inclusive foi socorrido pela própria...